Beleza galera, isso aí vamos dar a sequência aqui na nomenclatura do calaquinho, conforme a parte numérica, todo mundo já sabe né, que aqui é 40, corda mais grave, 30, 20 e o 10, beleza? 40, 30, 20, 10. Apertou a primeira casa e ficou o que? 41, 42, 43 e aqui vai 30, 31, 32, 33. Agora vamos na parte musical, beleza? Então aqui é a corda Ré, Sol e o Si e o Ré, beleza galera? Espero que tenha dado pra você ver aí, tá dando pra ver legal, beleza? Ré, Sol e Si, Ré, aqui é um Ré, o que vem depois do Ré? Apertou, a casa vai ficar o que? Vai ficar um Ré sustenido ou Mi bemol, mais uma casa frente vai ficar o Mi, que é o que vem depois, Mi, mais uma casa frente vai ficar o Fá, mais uma casa, Fá sustenido e aqui o Sol e dando continuidade na sequência, beleza? Igual aqui no cavaquinho, nós temos aqui no cavaquinho, certo? Ré zona, quarta corda solta, Ré, apertou, ficou Ré sustenido, Segunda casa, Mi, Fá, quarta casa, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá e assim vai, e assim por diante, beleza? Em todas as cordas aí, beleza? Então tá passando o nome de todas as cordas aí pra você, corda Sol, Sol apertou a casa aqui, o 31 ficou o que? Sol sustenido, depois do Sol sustenido vem o que? Vem o Lá, apertou ficou o que? Lá sustenido ou Si bemol, aí vem o que? Vem o Si, depois do Si vem o Dó, beleza? Aqui Si voltando o Si bemol, beleza? Então seguindo, dando sequência aqui, corda Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, beleza galera? Pra você tá pegando aí no cavaquinho aí, tá certo? Tá treinando essa escala cromática no cavaquinho aí. O próximo da nota é o Si, parou no Si, o que que vem depois do Si? Dó, Ré, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó que é o Si, Dó sustenido ou Ré bemol, Ré voltou pra trás e é Ré bemol, né? Porque a nota é harmônica, conforme já é explicado. Ré sustenido, uma casa à frente e o Mi, beleza galera? Mi, normal, né? Então temos aqui o Dó, tá certo? Coda solta, Si, aliás, Si. Apertou, ficou Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido e o Mi, beleza galera? E se você quer comprar a minha apostila, é só mandar e-mail pra mim emersonbrasa.gmail.com ou entrar no meu site lá www.emersonbrasamusic.com.br, beleza galera? Essa apostila aqui é apostilas de acidentes musicais, nomenclatura do cavaquinho, beleza? Tem tudo lá, sequência relativa, só você entrar no site ou mandar e-mail pra mim pra tirar suas dúvidas aí, valeu? Isso aqui é uma videoaula grátis pra você ver como funciona o esquema pra você aí. Aqui é Ré, apertou a primeira casa do Ré, ficou o quê? Ré sustenido. Só que eu já tenho o Ré sustenido lá, que é igual ao outro, vou colocar o quê aqui então? Vou colocar o Mi bemol. Beleza galera? Vou colocar o Mi bemol que é igual ao Ré sustenido. Mi bemol, o que vem depois? Vem o Mi. O que vem depois do Mi? Vem o Fá. O que vem depois do Fá? Fá sustenido ou Sol bemol, vou colocando Sol bemol. E aqui vem o Sol, beleza? Então aqui é a nomenclatura do cavaquinho aí. Se você gostou dessa videoaula aí, tem mais videoaula lá, só tá comprando no meu site lá ou na minha loja virtual, beleza? Se não tiver disponível no site ainda, vou tá colocando logo logo. Aguarde que eu tô terminando o material também, vai ficar pronto essa semana já. Beleza? Ou manda e-mail pra mim emersonbrasa.gmail.com Beleza? Valeu? Aqui é Ré, né? Corda Ré. Ré sustenido, que é igual ao Mi bemol. Mi, Fá, Fá sustenido, que é igual ao Sol bemol e o Sol. As outras explicações de nomenclatura, acidentes musicais, tá tudo na apostila lá, que eu vou tá lançando lá, beleza? Também vai ter sequência musical, sequência relativa, escalas maiores, escalas menores, formação das escalas maiores. Temos lá também campo harmônico, notas em harmônicas, acordes dissonantes, transportes de tom, beleza? Passagem com quinta aumentada, improviso nas menores, beleza? Acordes diminutas, tudo sai pra rapaziada, tá tirando as dúvidas lá. Sequência relativa, beleza? Compra meu material aí, valeu? Um abraço, hein?